Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu tô devendo pra vocês há muito tempo. Eu tenho vários vídeos de maquiagem aqui pelo canal, mas assim, específico de pele, só pele, eu não tenho nenhum. Então hoje eu vim com esse tutorial. Ele tá um pouco longo, mas eu tenho certeza que cada dica que eu dei aqui você vai usar aí na sua casa e você vai amar. Amiga, é sério, segue o passo a passo que tá fácil, tá barato e é rapidinho. Tipo, os produtos são só produtos baratinhos e nacionais. Essa pele que eu ensinei nesse tutorial, gente, é um modo mais avançado. Então é uma pele pra você ir numa formatura, num casamento, ir pra uma balada, é uma pele que vai durar horas, tá? De verdade, eu faço essa maquiagem normalmente quando eu vou sair realmente e de fato, gente, dura muito tempo. Tanto os produtinhos quanto os truques que eu dou, tá bom? Então, se vocês quiserem ver como eu fiz essa pele, é só continuar assistindo ao vídeo. Vamos começar então esse vídeo que tá super legal. Tô com várias ideias aqui pra passar pra vocês e eu acho que vocês vão gostar. Então, pra começar essa pele, tem alguns truques, alguns segredos, digamos assim. O primeiro dele, gente, é isso aqui, ó. Passa o entretante facial, é free por todo o seu rosto. Eu vou deixar todos os nomes dos produtos usados lá no blog. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem, tá bom? Por que eu usar um hidratante facial? Acho que no meu rosto é oleoso, não vai dar certo. Gato, vai por mim. Faz o que eu tô te ensinando e depois você me conta o que você achou. Eu uso essa técnica em todas as minhas clientes e super dá certo. Então, escolha, opte por um hidratante facial, pra comprar um hidratante facial, que seja pra todos os tipos de pele. Tanto pra peles oleosas, quanto pra peles secas. Esse que eu tô usando é, então ele é muito legal. Nossa, dá outra cara na maquiagem, gente. Vocês vão ver o que eu tô falando. O hidratante vai fazer a sua base durar mais na sua pele. Vai fazer essa base ficar com uma cara de mais saudável. Sua pele vai ficar tratada pra receber a base aí. Então, ó, espalha do meio do rosto pro final do rosto, sabe? É outra dica também. Tipo, põe mais produto no meio do rosto e daí você vai espalhando pro restante do rosto, tá? Não precisa se preocupar agora com esse hidratante aqui na área dos olhos, tá bom? Mas o restante do rosto todo é bem importante. E aí com o que sobra na mão, você pode trazer um pouquinho pro pescoço. É bem pouquinho produto mesmo. Ah, Sheila, mas eu tenho a minha pele mista. Você pode estar mais hidratante na sua zona T, que é aqui, aqui e aqui, tá bom? Mais é oleoso, vai ficar mais oleoso. Não, não vai. Por que que vai acontecer? O seu organismo vai entender que já tá hidratado. Então ele não vai dobrar a hidratação. Não vai dobrar o óleo pra hidratar e manter hidratada pela sua pele. Então faz isso que é um trucão. Próximo passo é isso aqui, ó. Isso aqui também é outro trucão. Esse hidratante facial, eu uso, ele é um pouco mais pesado. Então eu deposito nos meus olhos, ó. Na pálpebra, abaixo da sobrancelha e aqui, ó, na minha olheira. Eu hidrato bem, gente. Por isso que eu disse que não precisava se preocupar em hidratar aquele outro. Porque na área dos olhos você vai usar um hidratante um pouco mais pesado, tá bom? Pronto, agora o próximo passo é um primer. Aonde eu passo o primer? Passo aonde a minha pele é oleosa. Não precisa passar no rosto todo, tá? Aonde você vê que tem poros mais dilatados. Aonde não passa na olheira agora, tá, gente? Passa só aqui, ó, na bochecha. Perto do nariz, em volta do nariz. Aqui na boca, ó, que a gente tem uns poros mais dilatados. Aqui a gente tem poros mais dilatados e mais linhas finas na testa. E aí, ó, com o que sobra, a gente arrasta por todo o rosto. A nossa pele agora eu acho que ela já tá pronta pra iniciar todo esse processo de transformação, né, de massa corrida. Eu vou usar duas bases, gente. Vou usar essas duas bases. Podia ser só uma, mas eu não tenho o tom dessa base aqui certinho da minha pele. Então eu vou fazer uma misturinha. As duas são nacionais, então eu achei válido. Porque as duas tem um preço muito bom. Eu vou fazer a misturinha aqui na mão mesmo e aplicar no rosto todo. Como eu misturei com o dedo, ó, eu peguei um pouquinho de produto que tinha no dedo e já apliquei aqui no rosto. Eu tenho gostado muito de usar esse pincel língua de gato, assim, tá? Me espalhando pelo rosto todo, gente. Não precisa passar nas olheiras. Passa por todo o rosto. Pega produto no pincel. Não precisa ter medo de excesso de produto aí, tá? Ó. Faço até aqui. É legal fazer sem brinco, porque daí a gente leva pra orelha, tá? E pra metade do rosto, esponjinha agora. Vou dar batidinhas pra assentar e tirar toda a demarcação que esse pincel deixou no meu rosto. Principalmente aqui no nariz, ó. Nas curvinhas do nariz. Com o que sobrou do pincel, eu vou trazer, ó, do queixo pro pescoço. Não pego mais produto, gente. É ruim falar assim. E a mesma coisa, esponjinha pra dar acabamento, pra não ficar uma máscara. Agora eu vou fazer a outra metade do rosto, que no caso é aqui, ó. É importante a gente passar bem aqui, assim, ó, nas entradas do cabelo, sabe? Porque isso não fica marcado, né? Fica feio. Não precisa se preocupar se você passar um pouquinho em cima da sobrancelha. Porque a hora que você passar a esponjinha, vai tirar e vai sair bem. Não vai ficar nada acumulado. Até porque, se você passar um pouquinho em cima da sobrancelha, vai te ajudar na hora de fazer o contorno dela, sabe? Você não vai precisar passar nenhuma pastinha. Eu faço esse truque, acho que ajuda muito. O corretivo. Eu peguei dois corretivos. Vocês vão entender porquê. Eu tenho feito uma misturinha. Esse aqui tá muito claro pra mim. Eu já pedi um número dois desse, mas ainda não chegou. Enquanto isso, eu misturo os dois. Então, eu pego o próprio aplicador, bem rente a minha linha d'água aqui, ó. Eu aplico um pouco de corretivo. E agora eu faço esse triângulo invertido. Eu falei tão rente que eu passei dentro da linha d'água, gente. Mas esse foi um erro de... de percurso. Pra limpar aqui. Esse corretivo tá muito, muito claro. Pra quem gosta desse efeito mais iluminado, eu acho que é válido. Mas, ó, eu dou algumas batidinhas com esse mais escuro, sabe? Esse corretivo, gente, tem que usar super rápido. Porque ele seca rapidão. Então, tem que passar de um lado e já fazer. Se você não tem tanta habilidade. E depois fazer do outro. Uma vez de cada, sabe? Senão, ele marca. E com a esponjinha, gente, ó. Que esponjinha é vida! Esfuma bem, tá? Essa transição aqui do corretivo pra base. Não pode ficar nada marcado e nada aparecendo. Porque senão fica feio, gente. Então, esfuma bem. Se você sentir necessidade, você pega um pouco do pincel aqui, ó. Passa aqui meio por cima. Só pra dar essa... Sabe? Essa disfarçada, assim. Pra não ficar nada marcado. Porque fica feio. A importância de você hidratar a sua olheira é essa, gente. Normalmente, o corretivo, quando ele é muito sequinho, ele vai craquelar. Deixar as linhas finas aqui mais aparecendo, sabe? Vai acumular nas suas olheiras. E também vai craquelar. Vai passar um tempo aqui e vai estar destacado. Então, é legal você hidratar justamente por isso. Porque ele vai manter hidratadinho e a pele vai ficar harmoniosa por, ó, muito mais... Agora, com o corretivo mais claro, esse aqui, eu vou fazer alguns pontos de iluminação que eu gosto. Que é em cima do nariz e aqui no topo da boca. Mas é muito pouco, gente. Aqui no queixo eu faço um pouquinho. E aqui no nariz, ó. Em cima dessa narigona. Ó, e agora eu insumo com a esponjinha. Tá? Não pode ficar nada marcado. Então, se você ver que ficou muito claro, que nem ficou aqui agora, ó. Pega o pincel aqui de base. Que tá sujinho de base. Essa luz não tá me ajudando muito, né? Eu tinha que ficar assim, ó. Mas eu ia ficar muito escuro. Bom, agora a gente vai pro contorno. Eu gosto de fazer contorno em pó. Eu pego um pouquinho desse produto. Tiro o excesso na tampa aqui. E com a pele ainda meio úmida. Eu não passei pó aqui, como vocês perceberam, né? Então, eu vou, ó. Começo das têmporas e venho em direção ao... A boca. Tenta marcar o seu osso zigomático. Se você fizer assim, você vai conseguir ver esse desenho aqui, ó. Ó. Esse sombreado. É aqui que você tem que passar, tá? Lembrando que é ideal deixar dois dedinhos da boca. Movimentos circulares. Ó. Em câmera lenta é isso. Eu vou pra lá e volto, tá? É isso aqui, gente. E aí você usa o que sobrou do pincel pra fazer de blush. Sorrisinho em paz. Assim, amiga. Ó. E vai trazendo da têmpora. Mas é só com o que sobrou do pincel. Senão você vai ficar com a cara chinelada. Com a mão bem leve, gente. Quanto mais leve, mais esfumadinho vai ficar. Mais bonito vai ficar também. Com o que sobrou do pincel, aqui. Ó. No maxilar. Queixo. E maxilar. Eu gosto de fazer na testa esse contorno também. Porque eu tenho um testão. Mas se você tem testa pequena, não vai precisar. Faz tipo uma entradinha. Em cima da sobrancelha. E coladinha nas têmporas. Entra aqui nas têmporas. Do cabelo. Na testa. E cola aqui na sobrancelha. Bom, o próximo passo pra você ter uma pele mara. É cair esse pó nas áreas onde eu não apliquei o contorno. Então, aqui. Em cima do nariz pra selar o corretinho que a gente passou. Em cima da boca. Aqui um pouquinho no queixo. Aqui na minha olheira. Aqui, ó. Entre um e outro. E aí com o pincelzinho aqui, ó. Que eu tava usando. Eu posso vir só dar uma esfumadinha. Pra não ficar nada marcado. Nenhum, nenhum. Bom, essa parte aqui é uma das partes que eu mais gosto dessa maquiagem, dessa pele e tudo mais. E faço o nariz agora, gente. Melhor parte. Esse é o momento da minha plástica. Narigal. Olha isso, gente. É milagroso o negócio. Esfuma bem. Pra não ficar marcado. Faz aqui também, ó. Pra ele ficar mais iluminadinho, mais quadradinho. Bom, agora que eu tô quase com o nariz de Michael Jackson pra finalizar isso aqui. Aonde eu passo o iluminador? Na pontinha do nariz. Pra dar aquela arrebitada no nariz. Mara. No arco do cupido. Que é aqui, ó. Em cima da boca. Eu gosto de passar bastante aqui, gente. Então, acho que fica... Nossa, sensacional. E... Aqui, gente, ó. Um pouco acima... Do meu bronzer. E aqui, na nossa do rosto, eu acho que é o principal. É o mais, assim... Dá aquela... Sabe? Aquela cara de brica pra maquiagem. Bom, então, fiz aqui a minha sobrancelha. Se você ainda não viu como eu faço a minha sobrancelha, eu vou deixar o linkadinho aqui na bolinha aqui em cima pra vocês assistirem certinho. Eu desenho ela e explico o jeito que eu faço, os produtos que eu uso e tudo mais. Eu vou deixar a foto de comparação de antes e depois lá no blog pra vocês irem lá, conferirem e verem a diferença que dá. Se vocês tenham gostado, se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Me acompanhem em todas as redes sociais, vai estar aqui do ladinho pra vocês seguirem, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.